Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje será um pouco diferente, eu venho recebendo mensagens falando que comprou um básico, um básico todo personalizado, comprou um baralho e que o deslize dele não durou nenhuma semana. Então hoje eu mostrarei a vocês como deixar o baralho com deslize novamente. O básico, na minha mão, por exemplo, dura praticamente duas semanas, uma, duas semanas, pois eu uso todos os dias. Então depois de um tempo de uso ele começa a ficar sujo, começa a ficar meio grudento e ele pede o deslize por completo. Então hoje eu mostrarei como restaurar o baralho e deixá-lo com deslize novamente. E a dica que eu darei hoje a vocês pode ser usado em qualquer tipo de baralho, pode ser usado em Copag, eu sei que tem muita gente que me assiste que ainda usa Copag, pode utilizar no B, pode utilizar no B, pode utilizar no Tayhu, pode utilizar em qualquer tipo de baralho. Eu não sei, eu não posso afirmar se isso funciona em baralhos de plástico, pois eu não testei, não testei em baralho de plástico porque eu não tenho um, mas em baralho de papel eu tenho certeza que isso vai funcionar. Antes de mostrar o método que utilizamos para deixar o baralho com deslize novamente, eu vou mostrar o estado do meu baralho no momento. Aqui como vocês podem ver já está um pouco mais escuro, pois eu já utilizei bastante esse baralho aqui e eu vou tentar fazer um leque aqui para mostrar para vocês o antes e o depois. Aplicando um pouco de força, até que vai, não fica um leque muito bonito, fica um leque horroroso por sinal, mas como vocês podem ver tem formação de bloco, as cartas não estão espalhando direito. Você pode ver que as cartas estão bem grudentes, quer ver? Vou aplicar um pouco menos de força. Aqui, formação de bloco, eu não consigo fazer o leque direito porque o baralho está grudando bastante, certo? Não sei se vai dar para ver, mas o baralho está completamente sujo também. Então é um baralho que já tem bastante tempo de uso, acho que eu já utilizei esse baralho aqui umas duas, três semanas e ele já está com deslize completamente finalizado aqui, como vocês podem ver. Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu faço para deixar o baralho com deslize novamente e depois eu mostro o antes e o depois do leque. O leque agora está assim, certo? E depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o leque no final. E galera, o utensílio que utilizamos para deixar o baralho com deslize novamente é esse pó aqui que se chama estearato de zinco. Como vocês podem ver, o frasco ainda está completamente cheio e ele dura muito tempo. Como vocês podem ver, está cheio e eu já utilizei esse pó aqui 15 vezes em 15 baralhos diferentes. Então ele tem uma durabilidade bem grande e você pode utilizar o seu baralho durante meses que isso daqui não vai acabar nunca e o seu baralho não vai perder o deslize. Eu não vou fazer propaganda de graça, não vou falar aonde eu comprei este pó aqui, certo? Mas você encontra facilmente em lojas de química, na internet e em sites de mágica, em lojas de mágica por aí. E isso daqui foi bem baratinho, eu paguei 7 reais se eu não me engano. Então agora eu vou ensiná-los como aplicar esse pó. Esse pó aqui não é talco, certo? É um pó mesmo. E ele voa muito facilmente. Então depois de você aplicar a sua mão vai ficar um pouco seca. Então você lava, passa sabão para tirar o pó da sua mão porque não vai sair só de você ficar passando uma mão na outra, tá bom? Algumas pessoas falariam para você aplicar isso daqui colocando o baralho todo em um saco plástico. Depois você jogaria o pó dentro do saco junto com o baralho. Amarraria o saco e depois ficaria chacoalhando para o pó ficar espalhando pelas cartas. Eu não gosto de fazer isso pois você vai perder muito o pó, você vai perder grande parte dele porque você não vai ter um controle da quantidade de pó que você teria que colocar no saco. Então eu vou ensiná-los o método que eu utilizo, que eu aprendi com outros mágicos de aplicar esse pó no baralho, certo? Para você fazer isso você vai tombar um pouco as cartas, você vai deixar ela um pouco inclinada assim, certo? Você vai só espalhar um pouco mais assim e vai segurar o baralho nessa posição com as cartas. Levemente inclinadas, tá bom? Depois de inclinado você vai vir bem lentamente, bem devagar aqui para eu não fazer muita sujeira porque esse pó voa muito fácil, voa mais fácil que talco de tênis. Certo? Você vai vir aqui e vai aplicar um pouco de talco aqui em cima nas cartas. Talco não, pó, desculpa, isso daqui não é talco, tá bom? Você vai aplicar bem pouco, não precisa ser muito. Você vai simplesmente espalhar um pouco assim nas cartas. Aqui assim, espalhar um pouco mais. E isso daqui é o suficiente para deixar o baralho com deslize. Como vocês podem ver eu utilizei quase nada. O frasco ainda está completamente cheio. Então você vai deixar o seu baralho com deslize infinito porque isso daqui vai demorar muito. Depois de aplicado o pó em cima do baralho assim, você vai vir com o dedo e vai espalhar um pouco melhor assim nas cartas. Você vai simplesmente espalhar o pó pela lateral toda do baralho. Assim, você vai fazer mais ou menos isso daqui. Depois de ter aplicado o pó pela lateral toda do baralho, você vai fazer um embaralhamento chamado de Faro Shuffle. Você vai dividir o baralho mais ou menos assim no meio. Espero que eu consiga fazer porque eu estou atrás da câmera e o meu ângulo está um pouco ruim. Você vai dividir mais ou menos assim no meio e vai fazer uma entrelaçada mais ou menos assim no baralho. Aqui ó, você vai entrelaçar as cartas, tá bom? E depois de ter entrelaçado mais ou menos nessa posição aqui, você vai vir pó com pó. Você vai jogar as cartas para dentro. Então, você vai fazer encontro de pó com pó. Você vai fazer mais ou menos isso daqui, certo? E vai entrelaçar. Vai fazer isso daqui ó. Então, agora vai ter pó desse lado aqui e vai ter pó deste outro lado aqui. Então, você vai ter espalhado grande parte dele pelas cartas todas. Porque você entrelaçou, certo? Eu recomendo que você faça isso mais vezes. Eu não peguei a metade do baralho, mas pega nada. Aqui ó, vai entrelaçar e vai novamente puxar aqui para dentro. E você vai fazer isso daqui para poder espalhar muito bem o pó todas as cartas, tá bom? Depois de ter espalhado o pó por todas as cartas, que você acha que você conseguiu espalhar bem direitinho. Você vai ter que tirar o excesso. Porque se você simplesmente utilizar o baralho assim, ele vai estar grudando porque tem pó demais. Você viu que eu coloquei uma quantidade bem pequena de pó. E mesmo assim tem excesso. Porque foi... eu acho que eu coloquei pó demais aqui. Para tirar o excesso, você vai simplesmente bater no baralho. Você vai fazer isso daqui ó. Fazendo isso, vai sair... Vai sair pó das cartas. Porque é o excesso, certo? E você pode fazer outros movimentos também, para ter certeza que você está tirando. Você pode fazer um rifle shuffle. Fazendo isso, o pó se espalha um pouco mais e sai o excesso das cartas, certo? Você vai fazer isso daqui várias vezes. Você pode soltar as cartas assim, para você conseguir tirar melhor o excesso das cartas. Então você pode fazer vários movimentos para poder tirar esse excesso. Bata bastante nas cartas, faça bastante embaralhamento, mais ou menos assim. Para você conseguir espalhar muito bem o pó por todas as cartas. E para tirar o excesso também. Você vai fazer isso daqui. Então eu vou ficar fazendo isso daqui. E quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar o resultado final do baralho. Quer ver? Eu vou mostrar um pouco como que está no momento. Como vocês podem ver, já está espalhando bem melhor as cartas. Eu vou tentar tirar um pouco mais o excesso. Para mostrar para vocês como que vai ficar o resultado final. Quer ver? Eu vou fazer um leque com a mão aqui para vocês verem. E ó, como vocês podem ver, o leque já está bem mais espalhado. Então, esse é o pó. Eu vou tirar um pouco do excesso. E eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês o resultado final. E galera, depois de ter tirado um pouco do excesso das cartas. Aqui eu não tirei muito. Eu fiquei um minuto só fazendo isso daqui. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter lavado a mão. Mas eu estou com preguiça. Então, o resultado foi este daqui, ó. Como vocês podem ver, as cartas já estão bem melhores aqui. O leque já está muito mais espalhado. Então, o deslize do baralho não voltou 100%. Mas voltou grande parte dele. Como vocês podem ver, dá para fazer uma comparação bem grande do antes e do depois. Do deslize do baralho. Antes tinha a formação de bloco. E agora está com as cartas bem mais divididas aqui, ó. E agora, o baralho que eu estou utilizando isso daqui já faz umas duas, três semanas. Então, o baralho já está com deslize novamente. E como vocês viram, eu não utilizei quase nada do pó. Então, fazendo isso, você consegue ter um baralho com deslize infinito. Certo? É só você ficar sempre que o deslize do baralho vai acabar. Sempre ficar aplicando o pó novamente. Que o deslize vai voltar novamente. Galera, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. É um pó bem da hora. Pode ser considerado que esse pó é um pó milagroso. Porque, como você pode ver agora, o baralho está com deslize praticamente restaurado. E eu espero de verdade que a dica do vídeo de hoje tenha servido de algo a vocês. Tá bom? Então, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Você poderia ter escolhido esse, 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 esse. Mas quem você acha que vai ganhar? Eu. Você acha que você vai ganhar? Então vamos lá. Você escolheu esses dois e eu esses dois aqui. Eu vou pedir para que você vire as cartas do topo junto comigo no três. Tá bom? Vamos ver quem vai ganhar. Suspense. Vai. Três, dois, um, vira. Dá empate. Não. 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 Termina.